MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele vai aparecer com ele ainda, vai que ele vai aparecer com o vermelho ainda Eles assinam, eu falei, eu estou um pouco longe Ele está tipo, os caras lá de Georgia Ah, está na Georgia? Está com Porto Alegre, né? Olha que legal, isso aqui é família, olha O casal Ainda junto de Vectra, legal isso aí, né rapaziada? A galera do Vectranda Galera, provavelmente esse vídeo vai ficar comprido, mas vale a pena E aqui também tem os Turbão Calma, não é esse Vectra, calma Mas aqui olha, os Turbão aqui Vamos mostrar a galera aí rapaziada, está bem legal aqui A dona esposa está aqui, a patroa A cachorrinha Vem mamão Essa é a mais chata do Brasil Vocês entenderam porque é a mais chata do Brasil? Não pode ver um cachorro que acha ruim, galera Eu nunca vi isso Todo mundo tem a mesma roda Agora a minha A minha Não tem Não tem Não tem Não tem uma rica igual ao que eu tinha Não tem um tetra Show, né? Show, né? Vamos lá mostrar mais Vamos mostrar os Astras agora A galera do Astra Team aqui também Tem um pouquinho O nosso Astra Team aqui não pode faltar, né? E aqui chegamos nos Vectras É isso aí rapaziada Vou... Vamos dando os rolês aí Mostrando mais coisas para vocês aí De acordo com o evento aqui Tá muito legal Ah não, esse aqui eu tenho que falar com ele Ó, o senhor Danilo Danilo não O senhor Pacheco Robson O senhor Pacheco Robson aqui, ó Tá vendo aí onde ela tá pegando aqui, ó? É regulagem de porta, viu? Leandro, como você tá, meu amigo? Tudo no bom? Estamos aqui rapaziada Só para encontrar esses caras assim, ó É uma vez por ano Que isso, cara Nós estamos lá, mano Nos encontros ali Isso aqui é a nova aquisição do Robson Você faz o vídeo para o canal, cara Ah, legal, hein? Pegou tem quê? Dois meses, Robson? É, dois meses Dois meses que o Robson pegou Estamos arrumando, né? E o Cifrão Chegou num ponto que não teve o que fazer, cara Ah, tá certo Troquei uns detalhinhos lá Mas coisa que não tava fazendo Ih, cadê a nave? Tá aí? Minha tá ali, ó Tá tomando um monte de... De folica ali De folica ali Não nem põe ali, cara De líquido, tudo para manchar a pintura Não põe ali Isso aqui é a nova aquisição do Robson Bonito, hein, mano? É o Charles, né? Isso aí é... Não sei se você sabe O Robson, eu vou me fotografiar Faz o vídeo com ele aí Não sei se você sabe, né? O Charles foram fabricados em 2002 2600, né? Vectra Charge É... E com teto Com apenas 153 Nossa, muito legal É... É uma relíquia aí Então, é uma mosca branca Tem mais um aqui no encontro aqui, inclusive Eu vi aí Mais um com teto Então, dos 152 É 153, dois Tá aqui no encontro hoje É... É a relíquia É raro, hein, meu? Muito bonito Parabéns É o carrinho bacana Diferenciado, né? Eu não sei se você... E a gente nem gosta de coisas exclusivas É, eu gosto Bacana, né? Caiu no meu colo, na verdade, né? Eu tinha um outro Esse apareceu Eu peguei E aí tô começando a cuidar Dois meses com ele, né? Tô começando a dar aquela cuidada nele É, vai levantando as coisas Isso Mas é um carro bacana, né? Ele vem exclusivo Vem com couro diferente Com o volante diferente O acabamento O painel, né? Você pode até mostrar lá depois É um carrinho à roda Diferenciada, exclusiva, né? É, pra quem não conhece A charge vem assim, né? Vem com esse couro cinza e preto aí, né? O volante, né? O acabamento do rádio aqui Da alavanca de câmbio O painel, o fundo do painel também é cinza Então esse aqui é completo, né? Vem com tudo, né? Contor de som, airbag, ABS, disco, teto solar Regulagem do faixa do farol Aquecedor do retrovisor É o carro completo, cara É muito legal Completasse, hein, galera? Top demais Bacana! É isso aí, meu Tamo aí, né? Encontra aí Hoje acho que ele dá uns Uns 100 vectras aí É, basta Se Deus quiser, né? Tamo fazendo aí Vem também Farol Farol fumê, né? A lanterna também é fumê Esse já é o B3, né? Que aí é o para-choque diferenciado, né? É bem legal, cara É isso aí Muito top Valeu Valeu Valeu, rapaziada É muito bacana, né? Os carros diferenciados assim De época, né? Completinho Eu vou te falar Eu tenho meu astrinha ali também Que tá completinho Você não perde nada com um carro novo aí Não perde nada Não, esse carro ainda por ser o 16 válvulas Ele tem um desempenho de carro Por aí 0.6 aí de hoje Os mil turbo ali Ele é pesado de saída, né? Mas é um carro que No desempenho final É bem gostoso, cara E silencioso, né? Um carro pra estrada Pra passeio É um carro muito bom Eu vou falar Suspensão independente Meu Eu não troco não Por esses carros novos, cara Não troco não É muito mais gostoso Andar nisso aqui, cara É muito melhor É isso aí, galera Valeu, brigadão Valeu, meu amigo Obrigado Chegou mais um Um astrinha aqui É muito melhor É muito melhor É muito melhor Cara, esse astrachar, hein? Não tem muito não Muito legal Top Legal isso, né? A galera aqui Dos Vectra, meu Vem inteiro Tomou conta Tudo daquela área Que vocês viram E aqui mais pra frente Tem mais Vectra aí E aí Amassar você é a forma, né? Melhor Nossa Amassar você é a forma, né? Agora sim Nossa Praça na café Na boca 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 E aí Olha, tem alguns astros perdidos por aqui também, ó Olha, tem alguns astros perdidos por aqui também, ó Vem da hat Vem da zoio Vem da treininho, mandei pra ele Vem da treininho Caraca Pior que é Foi um dois e mais três Exato Fica do céu Uma hora de treininho Olha, né Aí, rapaziada A galera curtindo o rolê, né? Bacana Olha esse Vectra aqui Que lindo também vai tirando com roda de Ferrari ainda essa nós vamos ter que olhar top, agora tem um aqui que não tem nada a ver com o encontro mas eu preciso mostrar vocês sabem que sou apaixonado por escorte né, tem um aqui lindo rapaziada, tem que mostrar chegando mais astra aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui olha que legal esse escorte roda de época galera essa roda aqui era famosa na época lindo 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 né, dos anos 90 jogo de roda escorte tão hélio onde abre os vidros traseiros né, dá uma vasculada meu, muito legal bonito hein rapaziada e aqui atrás ó, do posto aqui a gente vê a estrada, a rodovia né, olha só que legal vou mostrar pra vocês eu ia tentar mostrar fora do alambrado mas não deu não e a galera chegando aí ó chegou mais vectra também ó tem um fusca ali, vamos ver esse fusca, aproveitar né galera chegando mais astra aqui ó e aí e aí e aí ó fuscão, coisa linda hein rapaziada não sei que aproveitaram mas parabéns e eu tinha que filmar porque é muito lindo ah não vai dar pra ver direito por causa do vidro mas a interna caramelo galera que bonita hein bonita mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que dá para colocar uma aerofola maior viu eu tô pensando na possibilidade aí cara eu não quero ver a perna um ponto ali não beleza é isso aí rapaziada chegamos ao fim do encontro aqui a galera já tá indo embora obrigado a todos não esqueçam de deixar o like compartilhar o vídeo espero que vocês tenham gostado aí nosso primeiro encontro do ano aí verdadeiro né de carros aí bacana eu praticamente gostei bastante muita resenha agradeço a todos obrigado por todo carinho e apoio e até o próximo vídeo galera tchau tchau fui